E aí, Androiders! Beleza? Pedro e Amina aqui na área de novo. Hoje eu vou te mostrar os 10 melhores módulos para o Magisk. Se você não conhece o Magisk, ele veio para substituir, entre aspas, o Super User. Por quê? Porque assim, você sabe que se você tiver root, o Netflix bloqueia você. Se você tiver root, o Pokémon GO bloqueia você. Se você tiver root, tem um outro aplicativo também, uma rede social. Eu não lembro o nome do lugar, mas ela também bloqueia você. E o Magisk, ele consegue burlar isso daí. Já que o pessoal da SuperSul não estava afim, um grupo de devs criou o Magisk. E hoje eu vou te mostrar os 10 melhores módulos para ele. Por quê? Porque além dele gerenciar o Super Usuário, ele também tem módulos igual o Exposed. A diferença é que o Exposed não estava disponível para o Android 7. Mas agora, graças ao Magisk, ele já está disponível. E é isso que eu vou te mostrar agora. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, porque aqui só tem novidades sobre Android. Muita coisa nova. Deixa o seu curtir se você já está gostando desse vídeo. E vem comigo! Nosso primeiro módulo é o AppSystemizer. O que ele faz? Ele transforma qualquer aplicativo seu que você instalou em um aplicativo do sistema. Então, eu fiz um teste com esse aplicativo aqui, o APM+, vou te mostrar uma informação dele aqui. Olha só, ele não tem a opção para desinstalar. Ele só tem a opção para desativar. Por quê? Porque eu já fiz, eu já vim, eu já vim aqui e já transformei ele em um aplicativo do sistema. É muito simples. Você aperta e aperta nesse disquete aqui e ele já transforma na hora. Claro, depois do reboot, ele já transforma o aplicativo em um aplicativo de sistema. Nosso segundo módulo é o Art Optimization. O que ele faz? Vamos deixar o inglês de lado. O que ele faz? Ele otimiza a arquitetura com que os aplicativos trabalham. Ou seja, ele torna tudo mais rápido, tudo mais fluido na hora de você usar os seus aplicativos. Nosso terceiro aplicativo é o Doze. O que esse Doze faz? Você sabe que a Google tem N aplicativos para o Android, já que ela, claro, é a dona do sistema. Então, beleza, né? Ela tem vários aplicativos e vários serviços. E a maioria fica rodando em segundo plano. Esse Doze, ele força o Google Play Service a entrar como um aplicativo otimizado para a bateria. Basicamente, ele faz isso e ele consegue, através disso, otimizar muito a sua bateria. Nosso quarto aplicativo é um já muito famoso no Exposed e também está disponível aqui no Magisk. É o Granify. O que ele faz? Basicamente, quando o seu celular está hibernado, ou seja, quando ele está com a tela apagada, ele está lá quietinho, muitos aplicativos atualizam, enviam dados e ficam ali em segundo plano usando a sua bateria, usando os seus dados. E esse aplicativo consegue gerenciar isso de uma melhor forma. Ele consegue otimizar isso para você de forma automática, otimizando também a sua bateria. Nosso quinto aplicativo é o Ingrace Headset Volume. Basicamente, os volumes do headset do Android, eles vêm limitados em até 84. É um valor como se fosse 100%. E esse módulo consegue elevar isso até 94. Então, vai te dar mais 10% de ganho. Nosso sexto módulo é o Magisk Folder Mont. O que ele faz? Ele permite com que a pasta do Magisk seja alterada, caso você tenha algum problema. É só você entrar pelo Custom Recovery e fazer uma modificação. É mais um aplicativo de segurança para não ter um boot loop na sua run. O sétimo módulo é um módulo muito importante, muito legal. É o Unifed Host Adblock. O que ele faz? Ele bloqueia os anúncios. Basicamente isso. O legal desse módulo é que ele não bloqueou o AdSense. Por exemplo, se eu vim aqui, vou entrar no meu site. Ele não bloqueia os Google AdSense. Pode ver que eu tenho um bem aqui, já para abrir. Por quê? Porque isso gera renda para mim. E é com isso que eu consigo manter as rendas do site. Mas o que ele bloqueia? O que eu pelo menos percebi que ele bloqueou? Pop-ups. Pop-ups irritantes, pop-ups chatos. Claro que aqui nós não temos, mas ele bloqueou. Eu entrei em alguns sites para fazer o teste e ele bloqueou os pop-ups. Então isso daí já está de bom tamanho. Nosso oitavo aplicativo é o Universal Safety Net Fix. O que isso faz? É exatamente aquilo que eu te falei no começo. Ele consegue, esse Safety Net, ele vasculha o seu aparelho para ver se ele tem root. E ele, claro, se tiver, ele acusa. Então esse Safety Net Fix, ele faz com que não mostre que você tem root. Ou seja, que você é um usuário legal. Nono e penúltimo aplicativo é o Viper for Android FX. Basicamente ele dá uma otimizada no seu som. Basicamente isso. Então se você gosta de um bom som, de uma boa qualidade de som, Viper for Android é para você. E o nosso último módulo e um dos mais importantes é essa grande novidade agora que é o Exposed Framework. Agora é possível ter Exposed no Android 7.0. Depois que você instala o módulo, basta você instalar o APK do Exposed, como eu fiz aqui. E ele já está rodando e eu posso vir aqui e baixar todos os módulos. Claro que assim, nem todos são compatíveis com o Android Nougat. Mas, por exemplo, esse daqui, o APM+, ele é compatível. Ele funcionou. Ele basicamente, só para título de exemplo aqui, ele abre mais opções de menus na reinicialização. E, bom, é isso que ele faz. Beleza, galera, esses foram os 10 melhores módulos para Magisk disponíveis até agora. Se você gostou, deixa o seu curtir, se inscreve no canal. E se você tem algum outro módulo que você gostaria de falar para a gente, algum módulo que eu esqueci. Então deixe o seu comentário aí que eu vou tentar fazer um outro vídeo desse daqui um tempo depois para ver se já tem outros módulos. Eu sou Pedro Armindo e esse é o canal do Eu Sou Android e do site de eu souandroid.com. Um abraço. Um abraço.